Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Embraer, referência a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 7% de R$ 10.456.000 para R$ 9.728.000, uma queda de R$ 727.918. Lucro bruto caiu 16,4%, lucro operacional subiu 37,4%, EBITDA ajustado subiu 3,8% e o lucro do período subiu 691% de R$ 119.166 para R$ 943.568, um aumento de R$ 824.401. Margem bruta caiu 1,95 pontos percentuais, margem operacional subiu 3,39pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,33pp e a margem líquida cresceu 8,56 pontos percentuais de 1,14% para 9,7%. Bom, aqui temos queda de receita na base anual, porém o lucro aí foi muito bom. Vamos ver a base trimestral então. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 54,5% de R$ 6.295.000 para R$ 9.728.000, um ganho de R$ 3.432.000. Lucro bruto subiu 46,2%, lucro operacional subiu 143,3%, EBITDA ajustado subiu 68,9% e o lucro do período subiu 209% de R$ 304.458 para R$ 943.568, um ganho de R$ 639.110. Margem bruta recuou 0,97 ponto percentual, margem operacional cresceu 3,84pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,09pp e a margem líquida cresceu 4,86 pontos percentuais de 4,84% para 9,7%. Números bons aqui na base trimestral, bem positivos. Vamos ver os 12 meses agora. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 11,4% de R$ 23.448.000 para R$ 26.110.000, um ganho de R$ 2.661.000. Lucro bruto recuou 4,4%. Lucro operacional passou de um prejuízo aqui de R$ 555.587 para um lucro de R$ 1.522.000, variação de R$ 2.000.000. EBITDA ajustado subiu 17,4% e o prejuízo do período aqui de 2022 passou de R$ 953.656 para um lucro de R$ 783.558, variação de R$ 1.737.000. Margem bruta recuou 2,84 pontos percentuais, margem operacional subiu 8,2 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 0,54pp e a margem líquida passou de menos 4,07% para 3%, variação de 7,07 pontos percentuais. Números bons aqui, ganho de receita aí, excelente, reverteu aqui prejuízo para lucro. Vamos ver então se as ações estão com um valor interessante, porque elas cresceram bastante aí de um tempo para cá, né? Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,06. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 29,10. PL últimos 12 meses 27,5, eu considero um PL elevado aí, ok? Pelo menos está positivo agora, é um ponto positivo, está positivo o PL, porém um PL aí abaixo de 10 estaria mais interessante. PSR 0,83, muito bom o PSR. PVP 1,6. Valor patrimonial por ação R$ 18,22, ou seja, estamos pagando 59,7% a mais. Estamos pagando R$ 29,10 por uma ação que vale R$ 18,22, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui PVP 1,6. Retorno sobre o patrimônio líquido 5,8%. Um retorno relativamente baixo, um retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%, porém a Embraer vem se recuperando aí, né? Após anos aí, de muitas dificuldades, parece que está melhorando um pouquinho o negócio aí. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 12,757,000 para R$ 13,490,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não houve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 21,547,000. Dividendo nos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre menos R$ 205,365,000. E a empresa possui um prejuízo acumulado de R$ 1,593,000. A alavancagem aqui está média 1,4% considerando dívida líquida de R$ 3,887,000 com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses de R$ 2,758,000. E pelo patrimônio líquido está ok aqui, 28,8%, sendo dívida líquida R$ 3,887,000 com patrimônio líquido de R$ 13,490,000. Vamos ver aqui a DRE resumida então. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,4% de R$ 23,448,000 para R$ 26,110,000. Um ganho de R$ 2,661,000. Os custos aumentaram 15,3% de R$ 18,738,000 para R$ 21,607,000. Um aumento de R$ 2,868,000. Com isso, o lucro bruto passou de R$ 4,709,000 para R$ 4,503,000. Uma queda de 4,4%, ou menos R$ 206,584,000. Apesar de positivo aqui, ganho de receita é excelente, muito bom. Temos que manter o olho nos custos também porque fechou com uma variação negativa aqui no lucro bruto. Apesar de positivo, teve uma variação negativa aqui. Um ponto de atenção. Despesas-vendas gerais administrativas subiram 9,4% de R$ 2,370,000 para R$ 2,592,000. Um aumento de R$ 2,21,810,000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passou de R$ 84,749,000 para R$ 48,999,000. Variação de R$ 133,748,000. E as outras despesas operacionais passaram de R$ 2,852,000 para R$ 487,711,000. Uma queda de 82,9% ou R$ 2,364,000. Queda de despesas. Equivalência patrimonial passou de R$ 41,756,000 para R$ 49,981,000. Uma variação de R$ 8,225,000 ou um aumento aí de 19,7%. Com isso, o lucro operacional passou de um prejuízo operacional de R$ 555,587,000 para R$ 1,522,000. Um ganho de R$ 2,000,000. Resultado financeiro líquido aumentou 90,1% aqui. Despesas financeiras de R$ 507,000 para R$ 963,747,000. Um aumento de R$ 456,719,000. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de R$ 1,062,000 para um lucro de R$ 558,860,000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de R$ 1,047,000 para um lucro de R$ 784,354,000. E aqui, atribuído aos sócios, passou de um prejuízo de R$ 953,656,000 para um lucro de R$ 783,558,000. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 22,02, com base na cotação R$ 29,10, um ganho de R$ 7,08 ou 32,2% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 19,99, com base na cotação R$ 29,10, um ganho de R$ 9,11 ou 45,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 14,30 e fecharam o ano valendo R$ 22,39, um ganho de R$ 8,09 ou 56,6% a mais. Então aqui observamos que as ações acumulam alta de 45,6%, observamos que a receita subiu 11,4% e o lucro bruto recuou 4,4%. Vou apenas comparar estes dois números aqui, porque eles estão positivos aqui, tanto a receita quanto o lucro bruto. Estão com variações positivas aqui, lucro operacional saiu de prejuízo para lucro, antes dos tributos também, prejuízo para lucro e aqui também, prejuízo para lucro. Então observamos aqui que a receita cresceu 11,4% e o lucro bruto recuou 4,4%. Vamos lá para o comecinho em 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 14,30, subiu aqui janeiro, fevereiro, março também, foi engatando aí e passou a corrigir aqui, ficou meio que lateral, né? Até novembro pegou aqui o ralizinho de final de ano e aqui disparou em 2024, né? Vamos ver se sustenta aí, se está de acordo com as expectativas do mercado. Vamos ver então a passagem dos números aí, do 4T22 para um T23. Aqui do 1T23 para o 2T23, a receita recuperou, subiu 70,7% de 3,726 mil para 6,359 mil. E o prejuízo reduziu de menos 368,262 para menos 96,205. E aqui do 2T23 para o 3T23, a receita passou de 6,359 mil para 6,295 mil, uma queda de 1%. E o lucro passou aqui de um prejuízo de menos 96,205 para um lucro de 304,457. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de 10 bi para 16 bi. E o prejuízo de menos 464,467 passou para um lucro de 1,248 mil, margem 7,8%. Muito tempo aí que não dava um lucro, hein? E aqui do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 15 bi, 328 mil para 16 bi. E o prejuízo de menos 41,195 para um lucro de 1,248 mil. E do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 8 bi, 120 mil para 10 bi. E o prejuízo de menos 912,460 para menos 464,467. Bastante zigue-zague aqui, hein? Vamos ver aqui os 12 meses então. 2021, 2022 e 2023. Vamos lá. 2021, a receita estava em 22,669 e passou para 23,448. Um aumento aí de 3,4% e o prejuízo aumentou 247% de menos 274,819 para menos 953,656. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então, um lucro aí, né? Após muitos anos aí, sem lucro, ela conseguiu ter um lucro aqui. Vamos ver se sustenta, né? E aqui no gráfico observamos aí a receita recuperando e subindo, né? Bom, houve melhoras aí. Estamos vendo progresso, porém a ação também, o valor já subiu bastante, né? De um tempo para cá, de um ano para cá. Como o local está aí em 2023, está subindo agora também aqui em 2024. Então, vamos ver se tem mais espaço para crescer aí, né? Porém, sempre de olhar aí nos números e olho nos indicadores também para não entrarmos em bolha ou não criarmos bolhas, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Embraer. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima.